Vou dar risada, hein? Vai, um, dois, três e... tchau! Pessoal, o nome é Fernanda, estou fazendo parte da escola Ludmila, que é uma escola de sapateiros. E... você veio de onde? Eu sou de Tapiraí, do interior de São Paulo. Isso, você está aqui há quantos dias? Uma semana. Está gostando? Muito. Muito bom. Você pretende montar uma sapataria? Com certeza. Então, eu espero que, assim como outras mulheres, vocês tenham sucesso, porque a expectativa do nosso curso é esse. O curso de sapateiros de reparo tem a intenção de oferecer às pessoas a oportunidade de elas melhorarem, nem que seja com as mãos onde as pessoas põem os pés. O que você vai fazer hoje? Olha, eu trouxe um sapato meu mesmo, né, que está bem danificado. Então, eu tento passar uma tinta nele, que é uma tinta da... É... Então, eu trouxe um sapato que é meu mesmo, que está bem detonado, danificado, para passar uma tinta nele, prata da mesma cor, para voltar a ser como era antes, de novo. Então, por favor, pode começar. E o meu professor, também é inventor. E inventou esse porta tinta, para que nenhum aluno... Desastrado! 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 E eu vou... Vou começar. Olha, já está... Olha a diferença, já... Já está aparecendo. Como você pode, na sua casa, também, procurar aqui... Você já havia pintado os sapatos antes? Jamais! Imaginei que eu iria pintar o meu sapato também. Ou seja, está sendo uma experiência interessante. Totalmente! Única, né? Você se lembrou de sacudir o frasco da tinta antes de usar? Não! Ainda bem que eu fiz, né? Obrigada, tá? Sempre antes de usar uma tinta, a primeira coisa que você deve fazer é ver se ela está bem tampada. Aí, logo depois, sacudir para que o pigmento se misture. Ó, você já vai tirando o excesso quando... Muito bem! ... for passando. Olha a diferença, já, pessoal. Olha! Dessa, desse lado para esse lado. Como você pode deixar o seu sapato novo? Você não quer mostrar aquele que a nossa amiga Sônia já pintou? Vou mostrar também. Só um momentinho. Esse daqui era de uma noiva. E ele era branquinho. Branco, branco. E agora... Olha como ele está lindo. Olha perfeito. A peradinha. Ó. Isso. Olha o sal. Agora vamos continuar o seu? Tá. Esse é uns que passaram por aqui. Já passaram muitos. Garota propaganda do curso. Vou ter que dar desconto para ela. Nada. Vou ganhar um... Estão no estágio. Eu vou continuar aqui, pessoal. O professor, por gentileza. Sim. É uma mão só? É de acordo com a necessidade. Se você está... Se você conseguir logo na primeira de mão, que esse é da mesma cor, você não precisaria mais. Caso seja necessário, caso seja mudança de cor, aí você vai utilizar sim. Qualquer seja a cor do seu sapato, pessoal, vocês podem fazer a transformação. Entendeu? Isso. Agora vamos deixar ela continuar. Daqui a pouco a gente volta para ver como ficou. Isso. Tá bom? Então... Até daqui a pouco. Um, dois, três e... Já. Pessoal, vim aqui mostrar o meu trabalho que está finalizado. Que eu acabei de terminar. Ficou muito legal. Perfeito. Quem viu antes e viu depois, vai me dizer, olha. Estão vendo? Então, se eu posso, você também pode. Vocês estão convidadas para vir conhecer a sapataria Dudmila e a escola que está bombando. E mulheres, é nós na fita. Vamos lá, pessoal. Eu vim mostrar como ficou o sapato. Depois... O cara é muito triste aqui. Desanimada. Ó, essa aqui eu gostei, ó. Isso. Olá, pessoal. Então, eu voltei para mostrar o trabalho que eu terminei. Que é a... Eu passei a tinta, né? Ele já era da mesma cor, mas eu renovei a cor dele. Então, se eu posso, você pode também. E... Sim... Corta. Olá, pessoal. Vim para mostrar o trabalho que eu terminei. Que passei a tinta. Que o meu sapato está renovado. Ele era... Estava horrível. Está novinho. Eu estou super feliz. E também vim falar um pouco sobre o curso. Com paros e sapatos. E que eu gostei demais. Que eu aprendi muito com o professor Moacir. E que vou levar daqui muitas experiências boas. Não vai prosa. E aí...